Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero e desejo que todos estejam bem. Graças a Deus, aqui estamos todos bem. Desejar com bastante carinho, eu peço a todos vocês. Quem não for inscrito, inscreva, seja bem-vindo no canal, ative o sininho, dá o like para todos os conteúdos que eu postar e chegar até a vocês. Compartilhe, comente, meus amores. Comentários são todos vocês. Todos que vocês perguntaram, eu tenho o maior prazer de responder para vocês. Hoje eu estou aqui na casa da minha cliente, Margarida, e estou gravando este cantinho dela aqui, este, lindos e maravilhosos, suculentas, olha que coisa mais linda, gente. Neste jardim vertical, olha o tamanho deste jardim vertical, gente. Tem muitas pranquinhas aqui, aí desde já eu peço a vocês que ignorem o barulho aqui, né? É, está fazendo uns apartamentos aqui e está tendo muito barulho. Mas, não importa, importa essas lindezas que eu estou mostrando para vocês. Eu não estou conseguindo mostrar de longe, porque eu estou em cima de uma escada aqui, e é um alto, né? Então, estou mostrando assim para vocês. Então, vamos mostrar aqui mais de perto. Olha, começando aqui. Eu vou ter que subir, né? E descer para vocês, viu? Tudo, essa lindeza, que não dá para mostrar inteiro, por causa do espaço que é curto. Olha, que perfeição de Deus. Olha, que graça as plantinhas dentro. Todas lindas, olha. Bem cuidadas. Olha, gente. Quanto. Olha o tamanho deste jardim vertical. Olha isso. Muito lindo. Eu estou tremendo um pouquinho, porque eu estou descendo a escada para mostrar para vocês. Olha, gente. Quantas lindezas neste lugar, olha. Os vasinhos todos iguais. Todos pretinhos, olha. Todos de um tamanho só. As plantinhas todas maravilhosas. Tem pendentes, olha. Olha essa pendente, gente. Como está linda. Olha o tamanho dela. Aqui, bem na janela. Para o quarto dela, olha. Olha que coisa mais linda. Ali tem mais uma pendente, olha como ela está grande. Lá no cantinho. Subindo, olha. Olha. Quantas lindezas. São todas suplementas. Olha que lindo este jardim vertical de suculentas. E elas têm muito mais, viu, meus amores? Muito mais. E é um amor de pessoa, viu? A gente vai inventar ela aqui. Ela vai enchendo as sacolas da gente de mudinhas. Maravilhosa. E ela não é muito fechada. Ela pega bastante mesmo. Tem hora que eu falo, não, não. Não precisa de tudo isso, né? Deixa um pouco para você. Não. Eu tenho muito. Eu quero tirar. Eu quero, né? Doar. Eu gosto. E não tem gente. Você acaba levando muitas mudinhas. Olha, gente. Vou tentar mostrar de longe para vocês. Que aqui é uma escada. Eu estou com um metro, mais ou menos. Só o anjo da plantinha aqui. Neste jardim vertical. Mas eu vou tentar mostrar para vocês. Olha. Ainda está faltando uma parte em cima. Olha que lindo, gente. Não é fofo? Olha. Muito lindo mesmo. Aí o bom disso, né? Das amigas da gente é que a gente vem. Elas chamam a gente para fazer os vídeos, né? Para postar. Elas também acompanham os meus vídeos. Gostam muito. E a gente ganha bastante mudinhas delas também. Olha. Lindo demais. Vou mostrar mais um pouco para vocês, né? Gente, a gente já vão estar escolhendo. Eu que sou a louca das plantas. Fico apaixonada. Por essa lindeza, gente. É muito lindo. Fica lindo. Fica lindo. Né? Muito lindo. Olha. Olha. Olha, gente. De pertinho para ver. Olha. Olha a cor dessa azulzinha aqui. Olha a cor dessa azulzinha aqui. Bem de perto. Então, meus amores, vou mostrar mais esse lado para vocês. Olha. Tentar mostrar bem de perto para vocês. Olha, gente. Quantas coisas lindas. Olha. Olha essa pendente que maravilhosa. É um ventinho bom aqui. O tempo está para a chuva. Já está ficando noite. E eu aqui gravando essas lindezas para mostrar para vocês. Vocês merecem ver essas coisas lindas. Olha. Mais uma vez, bem de pertinho, para vocês apreciarem esse lugar maravilhoso, cheio das gorduchinhas, das lindas que eu amo muito, gente. Olha. Sou apaixonada por essas horas. Olha. Olha. Muito lindo, olha. Vou mostrar mais uma vez assim. Aqui não tem como mostrar, que o espaço é curto. Mas está aí os amores que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês gostem, tá? Fiquem todos com Deus. Deus primeiramente na nossa vida. Depois, com a força dele, nós faremos tudo, né? Que Deus abençoe nós todos. Que Deus cubra o desejo do nosso coração. Um abraço e um beijo no coração. E fiquem com essas delinezas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.